Fala meu querido, fala minha querida, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Dr. Jefferson do canal do Jefinho. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal e que o nosso precioso Deus abençoe a sua vida poderosamente. Prestem muita atenção neste vídeo, pois nós vamos falar a respeito da prorrogação do auxílio emergencial. Quinta, sexta e sétima parcela. Vamos falar também a respeito dos valores desta nova prorrogação. E também o deputado federal, líder do PT, ele falou a respeito da mudança desses valores em relação à quinta, à sexta e à sétima parcela. Se você deseja conferir tudo isso e muito mais, é bem simples, assistam este vídeo até o final. E se você, meu amigo, se você, minha amiga, ainda não é inscrito em nosso canal, não perde tempo. Se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha este vídeo com o máximo de pessoas, deixa também o teu joinha para fortalecer o nosso canal e se desejarem nos seguir lá no Instagram, é esse que está aparecendo aí abaixo, corre lá, vocês serão muito bem recebidos. Pois bem, meus queridos e minhas queridas, saiu uma matéria agora no Jornal da Câmara dos Deputados, onde informa a seguinte situação. Fala a respeito da prorrogação do auxílio emergencial, que fora prorrogado até o mês de outubro, ou seja, mais três parcelas. Agosto, setembro e outubro. E várias pessoas têm a mesma pergunta. Será que esse valor pode aumentar? Eu queria saber de vocês, qual seria o valor viável para vocês? Claro, nós queremos R$600, mas qual seria outro valor que deixaria todos vocês satisfeitos? Coloquem aí nos comentários para que nós possamos também identificar qual o desejo de todos vocês. Pois bem, nós já sabemos que o ministro Paulo Guedes prorrogou novamente o auxílio emergencial por mais três meses, infelizmente com os mesmos valores, R$150, R$250 e R$375 para as mães-chefe de família. E várias pessoas estão revoltadas com esse valor e têm total razão. Por quê? Porque não dá pra nada, meu amigo e minha amiga. Não dá pra nada. E o líder do PT está em uma discussão lá na Câmara dos Deputados para tentar modificar esses valores. E como ele tentaria modificar esses valores? Por meio ali da votação da medida provisória número de 1.039. É a medida provisória que trata deste auxílio emergencial 2021, que estabeleceu os valores de R$150, R$250 e R$375. E só poderia sofrer uma modificação nesses valores caso a Câmara dos Deputados coloque em pauta o projeto, essa medida provisória de número 1.039, para que os deputados possam debatê-la. Se será de fato esse mesmo valor, se pode haver um aumento nesses valores, e também se pode esticar mais ainda essa prorrogação. Nós sabemos também que o ministro Paulo Guedes não quer prorrogar novamente o auxílio emergencial. Ele quer que vá, no máximo, até o mês de outubro. Porque, segundo ele, segundo o ministro da Saúde, toda a grande massa da população brasileira já estaria vacinada e não seria mais necessário o pagamento do auxílio emergencial. Aí, desculpem-me, mas eu faço a seguinte pergunta para o ministro Paulo Guedes, para os outros deputados e senadores. Vocês, isso mesmo, vocês acham que as pessoas, após o término do auxílio emergencial, já terá emprego para essas pessoas? De fato, isso não irá acontecer de maneira nenhuma. Então, o governo precisa, o mais rápido possível, solucionar essa questão. Primeiramente, do desemprego e um meio para que a população possa sair do auxílio emergencial e já adentrar em outro programa que possa dar esse amparo à população brasileira. E sem falar que esses valores não estão agradando a ninguém. E também uma coisa muito importante. Nós sabemos que todos esses valores pagos do auxílio emergencial para o povo que, de fato, for aprovado para receber o auxílio emergencial, voltam para os cofres do governo federal. Isso mesmo, para vocês terem ideia, uma pessoa que recebe o auxílio emergencial para a sua família, ela vai pagar as contas, vai comprar alimento, vai comprar um botijão de gás, vai pagar uma energia, uma conta de água. Então, automaticamente, esse dinheiro está sendo investido, injetado na economia e voltando para o governo federal. Então, o governo federal não teria praticamente nenhum gasto. Então, meus queridos e minhas queridas, fiquem agora com a matéria completa do Jornal da Câmara dos Deputados, onde ele informa tudo a respeito dos valores, informa a respeito da prorrogação e também o pronunciamento do deputado federal falando a respeito de uma modificação nesses valores por meio de uma votação da medida provisória de número 1039. Se gostaram do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita e deixa o teu like e ativa o sininho de notificação. Valeu, falou e fui! O auxílio emergencial pago a pessoas com renda familiar de até meio salário mínimo foi prorrogado pelo governo por mais três meses, com pagamento até outubro deste ano. A prorrogação beneficia apenas pessoas que já estavam recebendo o auxílio emergencial. Os valores do benefício continuam sendo para pessoas sem dependentes, de R$ 250 para famílias com renda até meio salário mínimo por pessoa e de R$ 375 para mulheres que sustentam a família sozinhas. Em audiência pública da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, o ministro Paulo Guedes afirmou que a renovação do pagamento do auxílio emergencial em 2021 foi definida com a eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado em fevereiro. Imediatamente me reuni com os dois. Primeiro pedido deles, vacinação em massa e auxílio emergencial. Eu falei 100% de acordo. Então acabou que nós engatamos isso com o auxílio emergencial por quatro meses. Renovamos agora por mais três meses. Renovamos agora por mais três meses. Os valores do auxílio emergencial em 2021 foram definidos por meio de medida provisória editada pelo governo para o pagamento em quatro parcelas, terminando em julho. A prorrogação por mais três meses foi feita por meio de decreto presidencial, já que a medida provisória continua tendo efeitos, mesmo sem ter sido votada. Por isso, o líder do PT cobrou a votação da medida provisória, o que pode permitir que os parlamentares alterem o valor e a duração do auxílio emergencial. O que nós precisamos votar não é a prorrogação de R$ 150,00. Nós precisamos votar a emenda que nós apresentamos na medida provisória, que é R$ 600,00 e não só por três meses. É R$ 600,00 para todo o período da pandemia.